Votação crucial no parlamento da Tailândia. Um por um, deputados diziam seu voto para primeiro-ministro. O escolhido, Absit Wachatiwa, líder do Partido Democrata, que perdeu as eleições gerais ano passado. A vitória de Absit foi possível depois da decisão da Corte Constitucional, no início do mês, de dissolver o Partido do Poder do Povo, do ex-premier Taksin Chinawatra. Na medida em que um novo partido foi formado, alguns parlamentares passaram a fazer parte da oposição. O sistema político dos partidos foi enfraquecido pela Constituição de 2007. Da mesma forma que um primeiro-ministro é eleito, ele pode ser destituído e inabilitado de exercer a função pública por no mínimo cinco anos. Foi dessa maneira que o Partido Democrata chegou ao poder. Partidários de Chinawatra vestidos de vermelho enfrentaram a polícia na sede do Legislativo. Os seguidores que participaram de uma manifestação no domingo afirmaram que o partido está sendo perseguido por ter ligações com o ex-premier Chinawatra, que foi derrubado em 2006. Em uma mensagem gravada em vídeo e transmitida para mais de 50 mil simpatizantes, Chinawatra pediu ao exército que não interfira na política. Muitos tailandeses estão preocupados com o futuro do país. Você odeia taxin? Mate taxin. Mas não mate a democracia na Tailândia. Opositores do ex-premier formaram a Aliança do Povo para a Democracia e lideraram uma campanha por seis meses para derrubar o governo e o Partido do Poder do Povo. Conhecido como os camisas amarelas, a cor da monarquia tailandesa, eles ocuparam dois dos principais aeroportos de Bangkok por uma semana, tumultuando o turismo do país. Na Tailândia, os sentimentos são de raiva, frustração e desencantamento. Esses sentimentos estão reprimidos. Isso não é saudável para a política e as sociedades tailandesas. O Partido Democrata pode estar tomando o controle do parlamento. Mas com a Tailândia mais dividida do que nunca, conquistar o país vai ser uma tarefa bem mais difícil.